Sou Zona Sul, vou te enlouquecer, me lembro é raça, é a razão do meu viver. Pegada da coruja, um! Agora sim! Alegria está no ar, amor, terceiro milênio! Vamos lá! Pelos a festa do carnaval, eu sou estrela e ninguém vai me segurar. O meu grajaú encanta e brilha, e hoje exalta é o que maravilha. Pelos a festa do carnaval, eu sou estrela e ninguém vai me segurar. O meu grajaú encanta e brilha, e hoje exalta é o que maravilha. Da Rússia, uma dativa divina, neste país iluminado ela chegou. Criada em Minas Gerais, que não tivesse jamais orgulho verdadeiro. Deus abençoou em sua história de glórias, presente em nossas memórias. Brindão, as faças da sabedoria, neste destilhe envolvente, a coruja te encanta novamente. Acertortiza do amor, que maravilha, a minha escola dá show e contagia. Sou Zona Sul, vou te enlouquecer, me lembrar, você é a razão do meu viver. Acertortiza do amor, que maravilha, a minha escola dá show e contagia. Sou Zona Sul, vou te enlouquecer, me lembrar, você é a razão do meu viver. Cinema e telenovela, teatro e nas passarelas, sem preconceito, nem ambição, os excluídos no coração. Minha terceira, um canto guerreiro que faz igual. Eu bato no peito, com todo respeito, vou te conquistar. Eu ousa a festa, no carnaval, eu sou rileiro e ninguém vai me segurar. O meu grajal, no rito, encanta e brilha, e hoje exalta, é o que maravilha. Eu ousa a festa, no carnaval, eu sou estrela e ninguém vai me segurar. O meu grajal, no rito, encanta e brilha, e hoje exalta, é o que maravilha. O meu grajal, no rito, é o que maravilha, e hoje exalta, é o que maravilha, e hoje exalta, é o que maravilha. O meu grajal, no rito, é o que maravilha, Deus abençoou em sua história de glória. O meu grajal, no rito, é o que maravilha, e hoje exalta, é o que maravilha. O meu grajal, no rito, é o que maravilha. A minha escola tá show, que conta xia. Sou zona azul, vou te enlouquecer. Me lembra até a razão do meu viver. Cinema e telenovelas, teatro e nas praxarelas. Sem preconceito, nem ambição. Os seus suíços, toda ação. O meu grajal, no rito, é o que maravilha, e hoje exalta, é o que maravilha, e hoje exalta, é o que maravilha. Vamos juntos! No carnaval, eu sou estrela, e ninguém vai me segurar. O meu grajal, no rito, é o que maravilha, e hoje exalta, é o que maravilha. Agora sim! Alegria está no ar! Terceiro milênio!